Você acha que está fazendo tanta falta o confronto de seleção brasileira com as europeias, com as grandes da Europa? Eu tenho uma visão, eu sou minoria nessa história, porque eu não acho, o que eu acho é que é um pouco até o contrário, na medida em que, vamos lá, quais são as seleções favoritas? Pode falar aí quaisquer que você quiser dizer e eu vou te mostrar que a maioria desses jogadores dessas seleções, quase todos ou todos jogam na Europa, então jogam lá. Não, sim, sim. Beleza. Então, cara, pelo fato de o Brasil não jogar contra a França, a Inglaterra, pelo amor de Deus, gente, a gente tem jogadores da primeiríssima prateleira do futebol mundial, que é na Europa, acostumados a jogar contra todos eles outros e da mesma forma eles lá também não jogaram com a seleção brasileira, tá? Assim, muita gente... É uma visão interessante. Mas como é que vai ser enfrentar a Alemanha, enfrentar a França? Eles também não sabem como é que é enfrentar o Brasil. Eles também não enfrentaram o Brasil, entende? E o Brasil, eu acho, pode ser até um excesso de entusiasmo, mas eu vejo um trabalho muito sólido, eu acho que o Brasil sem a bola sabe muito o que tem que fazer, entra jogador e sai jogador, todo mundo tem uma consciência do que o treinador quer e na frente a gente tem mais gente desequilibrante dos últimos anos. Eu acho que desde que o Neymar chegou na seleção, já são 12 anos, ele nunca teve companheiros tão desequilibrantes. Tanta gente capaz de, no um contra um, resolver a parada. É uma visão de quem viu oito copas e dois títulos. Então é por isso que a palavra do Tino é importante, porque a gente tem esse sentimento, mas às vezes parece uma coisa meio, poxa, parece uma coisa meio otimista, será que vai e tal, mas eu realmente vejo o Brasil assim, para concorrer de igual para igual com a França, com a Inglaterra, com a Bélgica, com a Alemanha, Portugal. Pode perder sim, é um jogo, é um jogo só, eliminatório e tal. É uma competição curta. Mas eu vejo o Brasil muito sólido. Mas a Copa do Mundo é tenso, né Tino? É porque muita coisa interfere ali e o reflexo é direto, como ela é muito curta, uma lesão ela determina o rumo de... Além da lesão, tem uma parada de peso, de sentido, por exemplo, todos esses jovens, que eu também concordo com você, tem várias opções hoje, me ajuda, Rafinha, Antônio, Vini Júnior, Rodrigo, Rodrigo. Nenhum dos jogaram pela seleção, eliminatórias, enfim... Mas estão jogando o Champions, estão decidindo o Champions. Mas a hora que... Pois é, será? A hora que você meter o microfone aqui na boca dos caras no meio da Copa do Mundo... Será, Denis? Eu não sei, mano. Copa é tenso, irmão. Pega o Vini Júnior, por exemplo. Copa é tenso. Vini Júnior. Esse moleque vai entrar lá, um garoto, como você era lá... Você acha que jogar no Real Madrid é mólica? Pois é. Você acha que jogar com o Benzemaio é fácil? Tem pressão? Você acha que fazer gol em final de Champions? Tem, mas é a... Cara, a Copa do Mundo é um tiro curto. É, não. É muito mais. É uma parada diferente. É muito mais. É uma parada diferente. O Sarrafo é mais assim. Tomara, né, Tino? Tomara que Vinícius Júnior, Rafinha e tal... Tomara que os caras cheguem lá na Copa do Mundo e nem... Tchum, entendeu? Responde pro João Paulo aí. Obrigado, João Paulo. Rapaziada que tá no chat aí. A gente não dá tempo de... Gabi, não tem chance de ir pra Copa? Pergunta o João Paulo. João Paulo. Pega essa aí, Tino. Eu chutaria... Até diferente, assim. Eu diria que o Pedro tá mais perto da Copa do que o Gabigol. Eu penso assim também. Eu acho que a disputa pro Gabigol é muito mais difícil do que pro Pedro. Na medida em que o Gabigol, acho que disputaria com o pessoal... Acho que ele não vai pensar o Gabigol como referência. Como nove, né? Como nove e tal. E assim, o Gabigol na seleção, ele não conseguiu... Você me lembra agora uma jogada, um momento, um grande jogo do Gabigol que tem assim convencido muito, né? Ele não teve um grande jogo. Você não acha também que o peso de não ter dado certo na Europa também... De repente tem essa, o Tite tem essa também? Só pra seguir um raciocínio de que os melhores jogadores de seleções e tal, eles se enfrentam lá entre eles. Será que isso de repente também não tem um peso? Mas o Pedro também não, né? Pode ter um pezinho, sim. Mas ele teve as oportunidades, o Gabi, né? É, por isso. Ele teve. Ele passou lá. Ele foi chamado. Não, não, eu digo na seleção. Ah, não, sim, sim. Na seleção ele teve. É que o Pedro tem uma característica que nenhum outro centroavante tem, né? É isso, é isso. O pivô dele e o posicionamento dele dentro da área é um negócio absurdo. É absurdo. É impressionante. Olha, você pensa que você vai levar 26 jogadores, não vai levar mais 23. E o Brasil tem muitas pontas, né? O Brasil já tem muitas pontas. Você não tem... Você tem poucos caras referentes. Você tem o Matheus Cunha que, pô, agora começou a temporada na reserva do Atlético de Madrid. Na reserva do Morato. Pensa o seguinte, um jogo embaçado, segundo tempo, time adversário fechado, você precisa de bola aérea. E eu sei que o Tite gosta do futebol do Pedro. Isso não é chute. Não, ele já falou. É informação. E ele lamentou, ele lamentava que o Pedro não tivesse uma sequência. É isso. Eu até brinco, digo assim, não duvido que no dia da convocação o Pedro apareça ali, camisa 26, Pedro, e o Tite diga, olha, quero agradecer aqui ao Dorival. Ao Dorival. Valeu, Dorival. Valeu, Dorival, por ter permitido. Aliás, o Pedro vai ter que agradecer ao Dorival, inclusive. Também, evidentemente. Dorival, obrigado, viu? Não, e a postura do Pedro, né? Ele é um cara realmente... Impressionante. Segurou a onda ali. Impressionante. Palmeiras quis levar um caminhão de dinheiro. Ele não, estou bem aqui, estou feliz aqui. E olha, elogio também para o Gabi, viu? Porque o Gabi, com a entrada do Pedro, ele deixou de fazer tanto gol, né? É. Ele não está fazendo mais tanto gol. Deixou protagonismo, mudou de função. É, meio que dividindo o protagonismo assim, mas colaborando muito com o time, né? O Gabigol, ele é muito Flamengo, né, cara? Ele é. É muito louco isso, cara. Ele é... Você viu, ele usou um pet como se fosse carioca agora no final de semana, né? Que era para cada um do seu estado e ele resolveu usar o do Rio de Janeiro. Ele quer criar menino da vila do Santos, mas ele criou uma identificação com a torcida do Flamengo, que é um negócio admirável mesmo. Beleza.